2022 Felipe Anderson aí, o bote de Itapirubá Mais ou menos uns 500 quilos Tá aí a galera aí, ó Dia 21 de 5 de 2021 Para o grupo IDP, informação da pesca Aí as tainhas Chegou a do curso O pessoal aí tá desmalhando Para o grupo IDP, informação da pesca Itapirubá Bote aí tudo matado, pegaram Estão chegando aí mais um bote lá Vamos dar uma olhada e voltamos aí Com mais informação para o grupo IDP, informação da pesca Praia de Itapirubá Deu, 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 deu Tá bom, tá bom, pesado um Perubá Dia 21 de 5 de 2021 Manoa, bota o dueno Tá, deu Tá, deu Tá com o tonelado Mais uma Tira uma A carota foi muito bem, verdade Pronto Praia de Palmas Governador Dia 21 de 5 Aí, irmão, ó Nasce bom aí no bordeiro Com a graça de Deus aí, ó É o segundo lance, irmão Com a graça de Deus Meu rapaz Nem Vai virar Vai virar Vai virar, irmão Depois nós conversamos, tá bom? Deixa eu... Beijo Com Deus aí, tchau Obrigado, Jesus Aí, rapaz Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado aí, Jesus Aí, mané Aí, Alexandre Deus abençoe nós aí, irmão Amém Obrigado, Jesus Olha aí Obrigado aí Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus É grave pra caramba, rapaz Deus é bom Obrigado, Senhor Vamos lá, Seus Moles Vamos lá, Seus Moles Ah, que coisa linda Vai botando aí Ó, botando o peixe pra lá, ó Se vier um jogando pra lá Não, olha aí, ó Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Cala, vamos